Música Leia na Folha da Região desta quinta-feira, dia 10 de outubro. Entre os dias 21 e 26, a Secretaria de Saúde de Arassatuba promove uma semana de atendimento intensivo nas UBSs. O objetivo é realizar exames preventivos e mamografia. Todas as mulheres interessadas em fazer o exame gratuitamente podem procurar na unidade mais próxima. A Associação Batista João Arlindo de Arassatuba vai receber nesta quinta-feira o Prêmio Itaú Unicef pelo Projeto Caminhar. O Prêmio Regional será em dinheiro e o programa é um dos 32 finalistas para o Prêmio Nacional, que será realizado em novembro. Folha da Região, todo mundo lê! Música Música